Bom dia, hoje nós estamos aqui para agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez nessa Escola Divina. É gratificante a gente poder olhar para as nossas vidas e entender que nós, a cada dia, a cada minuto, a cada instante das nossas vidas, estamos fazendo um processo de construção e de reconstrução dentro do nosso próprio ser. A nossa vida, ela traz elementos importantes para que a gente consiga concretizar aquilo que mais a gente veio buscar aqui, que é o amor divino. E através das pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos perceber esse amor emanando a todo instante e a gente consegue pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e nós vamos promovendo o nosso processo de reconstrução, analisando as nossas coisas e observando que muitas vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós deixamos de olhar para nós mesmos e costumamos ficar pensando e observando a vida do outro. E esquecemos de perceber que existem muitas coisas dentro da nossa própria vida que precisa de alguns ajustes. E às vezes, gente, não são ajustes tão grandes, são ajustes pequenos na nossa vida que vai fazer com que a gente se sinta muito mais feliz e aquele que está ao nosso redor também se sinta muito mais feliz. E se o nosso objetivo aqui nessa Escola Divina é sermos felizes, por que não auxiliar aquele que está ao nosso redor para que ele também possa sentir essa felicidade, para que ele também possa se sentir útil na vida, para que ele possa se sentir alguém em processo de reconstrução também. É muito importante que a gente tenha esses insights e que a gente promova esses processos de melhoria no outro, assim como em nós mesmos, porque quando a gente volta os nossos olhos para dentro de nós mesmos e procuramos nos melhorar em qualquer aspecto da nossa vida, com certeza nós estamos contribuindo também para a melhora do nosso planeta. Já que aqui é uma Escola Divina, uma Escola onde todos estão em aprendizado constante, para que a gente possa realmente realizar esse amor divino dentro de nós mesmos, nós precisamos ter essa atenção aberta, essa atenção vívida dentro de nós, para que a gente possa realmente transformar o nosso destino. Muitas vezes, se não a maioria, a gente acaba observando muito o lado negativo das nossas vidas, as nossas coisas mais difíceis, às vezes situações mais complicadas que nós vivemos dentro da nossa família, com os filhos, com os pais, enfim, com os amigos, situação financeira, e a gente acaba observando muito essas situações difíceis e, às vezes, dá um valor muito maior para elas do que elas merecem. E a gente vai, então, formando como se fosse uma grande carapaça endurecida de pensamentos negativos, pensamentos ruins e que fazem com que eu não me abra para o mundo. Mas, se eu perceber que a vida divina, a vida de Deus, ela habita em todas as coisas e ela me traz lições a todo instante, então, eu começo a perceber que aquilo que eu estou vivenciando pode ser também uma grande lição para a minha vida. Veja bem que eu não coloco como castigo, porque castigo não existe. Existem, na verdade, situações que nós mesmos procuramos e construímos essas situações para que a gente pudesse sair dessas situações muito mais fortes, que a gente pudesse sair dessas situações de uma forma mais aberta, entendendo o mundo de uma forma diferente e estando pronto para auxiliar outra pessoa que também venha passar por um problema, talvez grave, ou talvez um problema que corroa a alma daquela pessoa, mas que eu possa ter experiência para estar ali do lado e falar, olha, eu talvez não possa fazer nada, mas eu estou aqui, do seu lado, para te ajudar, para te dar força, para te impulsionar, para ajudar de alguma forma. Então, observar essas coisas faz com que a gente vá abrindo o nosso coração. E eu falo para vocês, é tão bom quando a gente realmente abre o nosso coração e a gente sente que nós estamos conseguindo ajudar alguém, que a gente está aberto a entender o outro, a participar da vida do outro, não como um julgador, mas como um auxiliar, né? Como uma pessoa que está ali para estender a mão, como muitas vezes nós precisamos de alguém que estendesse as mãos para a gente e às vezes foi difícil de encontrar. Então, vamos facilitar a vida do outro também, né? E quando nós facilitamos essa vida do outro, certamente, gente, a gente facilita a nossa, porque é muito bom a gente poder estar numa situação onde nós vamos auxiliar o outro, né? E entender isso faz com que a gente entenda também que os nossos problemas não são maiores do que nós mesmos. Jesus passou pelo mundo e nos ensinou tanta coisa bela e maravilhosa que a gente pode aproveitar na nossa vida, no nosso dia a dia, mas a gente esquece de ver isso. Quando nós encontramos uma pessoa difícil na nossa vida, a gente enxerga aquela pessoa que às vezes é rancorosa, tristonha, que me aflige, que aponta os meus erros, e eu esqueço de ver que dentro daquela pessoa que ao primeiro olhar possa parecer uma pessoa endurecida, de alma, existe a vida divina, existe a vida de Deus ali. Então, quando eu olho para ela pensando que lá existe Deus, tudo se transforma, porque na verdade eu não consigo ser rancoroso com Deus, eu consigo ser amoroso com Deus, porque Ele foi o meu Criador, Ele é o meu Pai e Ele proporciona tantas coisas belas na minha vida, tantas experiências na minha vida, então eu não posso ser rancoroso, eu posso ser amoroso. E quando eu enxergo Deus, eu enxergo Cristo na vida do outro, dentro ali do corpo do outro eu enxergo Deus, então realmente a vida se transforma, e aí eu passo a ser amoroso com aquela pessoa. Então, se a gente fizer isso com todas as pessoas que estão ao nosso redor, ao primeiro impacto que a gente enxergue, não, ali dentro existe Deus, ali dentro existe a vida de Deus. Mesmo naquelas pessoas que às vezes estão completamente desprovidos do senso e do raciocínio e agem de forma, às vezes um tanto quanto bruta na vida, tirando vida de pessoas ou fazendo situações assim muito difíceis, e que a gente enxerga como situações que nos trazem muito mal, ali dentro também existe Deus, um Deus que por enquanto está adormecido, mas que existe ali dentro. E aquela pessoa, ela precisa de um start, ela precisa de alguma coisa que faça com que ela entenda que lá dentro dela existe Deus, e que ela não precisa ser daquele jeito, ela precisa ser amorosa, tranquila, vivenciar a vida divina aqui. Deus é maravilhoso, Ele está na nossa vida em todos os instantes. Eu agradeço essa vida e a oportunidade que eu tive de estar aqui, nesse país divino, maravilhoso, que apesar de tantas coisas difíceis, que a gente tem para vivenciar enquanto país, mas gente, é um país abençoado, um país onde nós temos a liberdade de sermos nós mesmos, de estarmos com a nossa família, não temos as nossas guerras, temos as guerras internas, e essas são pesadas também, mas nós não temos as guerras externas, que dificultam tudo, que tiram vidas, que trazem tanta desarmonia, que trazem tanto prejuízo para a nossa alma, então nós temos que aproveitar para despertar o nosso eu, aqui e agora, aproveitar e despertar o nosso eu divino, nesse país, nessa maravilha que nós estamos vivendo agora. É uma oportunidade que nós estamos tendo na nossa vida, enquanto espíritos, aqui, nessa escola divina, para que nós possamos realmente atingir um dia, um dia, uma perfeição. E às vezes a gente pensa, e ouve isso, e fala, imagina, atingir perfeição, de forma, como que nós vamos atingir perfeição, quando Deus nos criou, Ele nos criou com o objetivo que nós realmente atingíssemos a perfeição um dia. E, através de todas as experiências na nossa vida, certamente nós vamos atingir a perfeição um dia, enquanto espírito. Então, nós vamos realmente atingir a perfeição no sentido de sermos amorosos, de sermos perfeitos, de sermos capazes de vivenciar a cristificação dentro de nós mesmos. Isso é um processo na vida de todo mundo. E nós estamos caminhando nesse processo. Basta que a gente realmente queira abraçar isso, queira trabalhar isso, para que a gente transforme a nossa vida, para que a gente modifique tudo aquilo que está para ser modificado. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando no final do ano, agora a época de Natal, onde tudo muda, tudo se transforma. Por que tudo muda e tudo se transforma nessa época de Natal? Parece que tudo passa a ser mais bonito, porque, na verdade, gente, existe também o consciente coletivo, o consciente coletivo que trabalha que a época de Natal é o nascimento de Jesus, então é um renascimento dentro de nós mesmos. E isso traz para a gente uma alegria de alma, uma tranquilidade, uma felicidade. As pessoas se tornam mais afáveis nesse momento, elas se tornam mais caridosas, se tornam mais dóceis, porque estão voltadas para esse sentido do Natal. Isso é todo um consciente coletivo. e a gente, enquanto seres energéticos, nós nos ligamos a essa energia positiva também. E aí a gente vai sentindo realmente isso dentro da gente, uma felicidade, uma tranquilidade. Então vamos aproveitar esse momento natalino, para realmente celebrar essa vida divina dentro de nós e fazer com que essa vida divina possa ser levada a tantas pessoas que estão ao nosso redor. vamos começar principalmente dentro das nossas casas, com os nossos familiares, para que eles possam sentir esse amor divino, esse amor do nosso Cristo Jesus. E vamos trabalhar esse processo de cristificação em nós e em todos eles, em todos aqueles que estão ao nosso redor. Ao nos dirigirmos aos nossos filhos, à nossa esposa, ao marido, aquele que está ao nosso redor, dentro da nossa própria casa, vamos visualizar que ali dentro existe Cristo, existe Deus e vamos referenciar essa vida divina como uma vida realmente maravilhosa e criada por Deus, que está ali no mesmo processo que eu, buscando o meu processo de perfeição, o meu processo de cristificação. Então vamos auxiliar uns aos outros, estender as nossas mãos e nesse momento de paz, de alegria e harmonia, estendemos as nossas vibrações de amor e perseverança a todos os nossos irmãos que estão nesse planeta e que passam às vezes por situações muito mais difíceis que nós enfrentamos. Para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles recebam essa energia divina e se sintam abraçados por essa luz divina do nosso Pai Criador, que eles possam se sentir realmente envolvidos por uma luz, uma luz que eu posso transmitir para ele, que você pode transmitir para ele através de um pensamento de amor, de alegria, de felicidade, de perseverança, de luz. Vamos levar sim o alimento material para essas pessoas que têm necessidade. Mas junto com esse alimento material, gente, coloque o amor dentro daquilo. Ao você doar um saco de arroz, um saquinho de feijão, ou qualquer outra comida, qualquer outro alimento, impregne aquele alimento de muito amor para aquela pessoa, para aquela família, para aqueles que vão receber. Para que ao receber aquilo, aquele alimento, ele não alimente só o corpo físico, mas que ele alimente muito mais a alma daquelas pessoas. Dessa forma, nós estaremos realmente contribuindo para a concretização do amor divino dentro dessas pessoas e de cada um de nós. Nesse processo, a gente vai estar trabalhando os nossos processos de cristificação e também daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero deixar para vocês um grande abraço, um amor fraternal no coração de cada um de vocês e que nesse Natal nós possamos realmente vivenciar esse amor divino, esse amor de Cristo dentro de cada um de nós e levar esse amor divino, esse amor crístico a cada uma das pessoas que cruzaram as nossas vidas, tendo essa consciência de que eu sou filho de Deus, eu sou a essência divina, a essência divina está em mim aqui e agora e eu transmito todo esse amor divino a cada um de vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que nós tenhamos um santo e abençoado Natal. Jesus abençoe.